Abertura Dirija-se ao centro de informações Abertura 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 Olá, amigo e amiga de todas as partes do Globo, você que chega para acompanhar mais uma nova temporada do futebol. Hoje temos dois times com objetivos muito semelhantes e certamente com o mesmo espírito competitivo. Uma vitória nesta partida pode alavancar uma sequência boa no torneio. E ninguém vai querer perder a chance de começar bem. Este estádio é uma maravilha, perfeito para jogar um grande clássico. E para quem não percebeu, a ação já começou. Passe para frente. Portugal quase sempre teve jogadores extra classe e o Figo é um deles. Tem toda a razão, Mauro. Impressionante ver como ele carrega a bola, como ele corre com ela, como ele ajuda também a ser a bola. Um jogadorzaço, sabe driblar muito bem e finalizar ainda melhor. Agora Lewandowski. Mandou a bola para o ataque. Thiago. E eles ligaram o contra-ataque. Abriu pela esquerda. Vem o passe. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Bruno Fernandes. Imagina só se ele fura essa bola. Thiago. Meteu ali pela esquerda. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Vai tentar chegar à linha de fundo. Bom corte. Estava muito ligado no lance. Ele foi bem, mas eu achei o passe muito previsível. O Anthony. É a chance do contra-ataque. Dembélé. Bola para ele na lateral. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Lá vem a bola para dentro da área. Bateu. Bateu. Gol. 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 Não é o gol mais bonito do mundo, mas mostra a importância do estar sempre atento em busca da bola. Ele foi oportunista, mas a defesa vai ter muita coisa para explicar também. O Cuiabá. Mexeu no placar. 1 a 0. Esse é o cara para provar, Tesiri, que tem horas que só o grande jogador resolve. E ele resolveu. Rashford. A posição é boa. Pode ser perigoso. Recebeu em boa posição. Melhor que isso, impossível. Excelente posicionamento. Abriu o jogo pela ponta. A metida de bola pela direita. Dembélé cruza. Tentou um companheiro mais adiantado. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Saiu ali na lateral. Bruno Fernandes. A metida de bola. Não teve moleza. Ele tentou resolver no talento, mas acabou perdendo a jogada. Dembélé. Dembélé. A batida. Bola para o mato. O jogo é de campeonato. Está armado contra-ataque. Olha, Milton. Esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para despediçar esse tipo de oportunidade, não. Dembélé cruza. Lá vem a bomba. Figo. Partiram da defesa para o ataque. Chegou bem. Recuperou a bola. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Casemiro. A metida de bola para frente. Chance para Anthony. Abriu o jogo pela esquerda. Chegou e cortou. Está terminado o primeiro tempo. O time está perdendo, mas ainda dá para virar, ainda dá para se recuperar, desde que não perca também a tranquilidade. Senhoras e senhores, vamos dar os parabéns ao sócio torcedor que comemora seu aniversário hoje. Teremos uma substituição. Bola em jogo para o segundo tempo. É, o time ficou devendo mesmo no primeiro tempo, mas ainda não tem nada perdido, pelo menos por hora, né? São 45 minutos, mas vem a batida. Gol! E agora o jogo deve ganhar outra cara. O time conseguiu. E empatou. E agora vai para cima. Um gol com muito estilo. Golaço. Quando ele dominou a bola, já sabia o que fazer. Daí é caixa. Golaço. Não tinha como o goleiro pegar essa bola. É falta. Não tem o que discutir. O juiz não mostra o cartão, mas o jogo está ficando quente, hein? Kimmich. Partiu com a bola. Mandou dali mesmo. Defendeu o goleiro. Vai doer as costas dele de tanto tapinha que vai receber dos companheiros. Está muito bem no jogo. Tem dele. Está na ponta para receber. Olha a batida. Gol! Não perdoou. É por essas e tantas que ele tem tanta importância no time. É o cara que resolve quando a situação fica complicada. Não é à toa que o time todo correu para abraçá-lo. Os caras tuitaram o passe e deu nisso. Erraram, levaram contra a golpe. Hashtag gol marcado. E aí Tô Artes. Eles conseguiram um gol de vantagem. Pois é, é preciso ter sorte da vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer para você, né? Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Olhou para o outro lado e mandou para lá. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Bela leitura de jogo. Sim, boa antecipação. Ele até que pensou bem na jogada, mas a execução não foi boa, não. A intenção foi ótima, mas na prática... Levantou bem no meio. Olha a batida! O goleiro teve que se virar para evitar o gol. Substituição em andamento. Substituição. Vai ter sangue novo em campo. O trabalho dele vai ser trazer mais qualidade e criatividade para o meio de campo. Fez o lançamento para frente. E eles tentam sair com a bola. É sempre uma situação perigosa. Público presente na partida de hoje. 71.649 espectadores. Perdeu ali pela direita. Saiu pela lateral. O lateral virou um presente para a defesa. Figo. Será que ele vai chegar? Abriu o jogo lá na direita. Opa! Que beleza! Vai chegando na área. Tem que caprichar. Só com calma. Foi para a disputa no mano a mano, mas perdeu a bola. O time conseguiu o contra-ataque. Recebeu bem a bola. Jogou Messi. Defendeu. Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. Substituição. Ele está prontinho para cobrar. É, não tem o que fazer, né? Está perdendo o jogo. Tem que atacar. É, agora não dá para ter medo de arriscar, né, Mauro? O time tem que se lançar ao ataque para tentar ao menos um golzinho. Milton, nada mais a acrescentar e comentar. Zaniolo. Fabinho. Fabinho. E o time parte em contra-ataque. Kines. Boa entrada. Muito boa. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Interceptou bem. Ele foi bem, mas eu achei o passe muito previsível. Tentou o passe. Agora é com o Messi. Bela entrada, hein? Matou o lance. Abriu ali pela direita. Ele viu uma boa opção na frente. Mandou pelo alto. A marcação se antecipa bem. E ele tira a bola da defesa de qualquer jeito. Cruzou de novo. Tem muito figo. Defesaça de De Gea. A zaga afasta o perigo. O time está vindo com toda a pressa necessária, com toda a pressa do mundo, mas essa correria às vezes atrapalha. Ele tem espaço para finalizar. Tirou dali e acabou com a pressão. O Manchester United está claramente tentando jogar padical, atuando no contra-golpe. O técnico está mandando sair para o adversário não ficar jogando na frente da grande área. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Metida de bola ali para o companheiro. Vai meter para o gol. O jogo não acabou ainda. A defesa tem que estar mais ligada. Teremos três minutos de aberto. Chegou na marcação e recuperou a bola. O time conseguiu o contra-ataque. Chance para Luiz Figo. E eles ligaram o contra-ataque. A metida de bola. Apita o árbitro. Fim da partida. O resultado é exatamente o que eles precisavam para alcançar o que queriam. E agora quem vai contar para vocês como é que foi o jogo de hoje é o esfuziante, o trepidante e, por que não, o intrépido Mauro Betting. O Manchester United deve estar mais do que satisfeito com o resultado. Partida decisiva e o time mostrou muita personalidade para conquistar a vitória. Os próximos adversários vão entrar mais ligados contra eles. E assim nós terminamos a transmissão desta noite. Muito obrigado, Mauro. Sempre um grande prazer tabelar e trabalhar com você, Milton. Até a próxima, gente. A gente tem no telão as informações sobre nosso serviço de ônibus fretado. A gente tem no telão as informações sobre nosso serviço de ônibus fretado.